Do capítulo, A Metafísica é o Fundamento da Realidade, Trilogia. Aristóteles denominou a metafísica como sendo a ciência primeira, ciência do ser enquanto ser da substância e como ciência da substância eterna, imóvel e separada, ou seja, Deus. Plotino dizia que a teologia era a única filosofia digna desse nome. Os neoplatônicos denominaram teólogos a todos os filósofos e pesquisadores enquanto tratavam dos princípios primeiros das coisas por si subsistentes. É muito significativo os antigos pensadores conservarem esta união entre uma e outra, o que prova que ambas pertencem ao campo da razão, mesmo que o Filho de Deus tenha trazido noções que jamais poderíamos saber usando só o raciocínio de agora. Certamente, os conhecimentos dos antigos gregos são provenientes de uma cultura superior, que foi pouco a pouco degringolando até chegar a esta confusão do mundo odierno. Por esta razão, alguns pesquisadores são de opinião de que viemos de umidade do ouro, depois do cobre, do bronze, do aço e, finalmente, do ferro, em uma clara alusão à progressiva deterioração do gênero humano. Página 15 do livro Metafísica Trilógica – A Libertação do Ser Do Dr. Norberto Kep Metafísica Trilógica – A Libertação do Ser